O governo arrecadou mais de R$ 172 bilhões em novembro. É a maior arrecadação em nove anos, segundo a Receita Federal. O valor representa acréscimo de 3,25% em relação a novembro do ano passado. No acumulado de janeiro a novembro de 2022, a arrecadação foi de R$ 2,8 bilhões e 293 milhões, representando uma alta de 8,8%. A gente está aqui preocupado em melhorar o ambiente de negócio dentro de uma visão conectada com a importância e as políticas macroeconômicas. E isso tem se espelhado e materializado nos resultados numéricos ao longo desse ano de 2022.